Não, agora é sério, eu nunca disse isso, mas eu até diria em todos os meus vídeos, mas eu acho que é um pouco desgastante. Então, eu vou fazer um vídeo só para falar isso. Eu gostaria de pedir a quem não é inscrito no canal que se inscreva. E se você não costuma dar gostei nos meus vídeos, quando você assiste e gosta, por favor, dê um gostei. E comente, você pode comentar, tirar dúvidas, dizer o que você achou do vídeo, dar alguma sugestão. Então, eu queria pedir que você fizesse isso e também eu gostaria de agradecer muito as pessoas que têm acompanhado o canal, que são inscritos e estão sempre aqui assistindo os meus vídeos e ajudando a fazer o conteúdo dele. O pessoal que fez legendas para mim em inglês, outros que estão sempre participando das lives. Então, eu gostaria de dizer muito, muito obrigada a todo mundo que apoia o meu trabalho, seja assistindo meus vídeos ou seja comprando um desenho ou favoritando os meus desenhos. Eu agradeço muito e espero continuar com vocês nesse próximo ano e em muitos outros que vão vir. E eu gosto muito quando as outras pessoas também gostam daquilo que eu faço. Então, muito obrigada. De verdade. E então, abraços, abraços bem fofinhos, abroxinhos fofinhos para todos vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus